Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que Deus abençoe você e que Deus também abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Nesse vídeo eu quero pedir a vocês que ainda não enviou o seu relato. Pessoal, desde 2016 nós estamos com o propósito de denunciar a hipocrisia do sistema religioso. Sabemos que não é fácil, sabemos que as pessoas, quando começamos, há muito tempo atrás, muito tempo que eu digo desde 2016, estamos em 2020, lá, nós éramos muito criticados. Talvez você, que um dia, você assistiu os vídeos lá no começo, você vinha, nos criticava, falava, sei lá, você comentava, dava deslike. Eu me lembro que os deslike eram palio-palio. O like e o deslike eram, ou até mais deslike em muitos vídeos. Porque as pessoas, elas entravam e não gostavam daquilo que viam. Tudo bem. Agora, hoje, em 2020, nós estamos vendo que valeu a pena. Valeu a pena aquilo que nós fizemos, aquilo que nós começamos. Nós temos o projeto de desmascarar os falsos profetas, desmascarar os falsos líderes. Esses homens que de Deus não tem absolutamente nada. E nós iremos continuar. Só que para nós continuar, precisamos da tua ajuda. Precisamos da sua ajuda, sim. Por quê? Porque para nós mantermos um canal, né? Nós mantermos um canal. As pessoas acham que nós ganhamos milhões aqui com o YouTube. E não é assim que funciona. Não é assim. Para mim, comprar um celular, esse celular que eu estou gravando para vocês aqui, foi alguém do canal que me ajudou. E paz em vocês. Foram duas pessoas de fora. Duas pessoas de fora que me ajudaram. Foi duas pessoas, duas senhoras lá da Suíça. Quero agradecer a dona Sônia e a outra, não me lembro o nome dela. Me perdoe, tá? Me perdoe que, na verdade, eu não ia nem falar isso nesse vídeo, agora lembrei de estar comentando. Então, eu não peguei o nome dela. Depois, na edição, eu posso colocar o nome dela aqui. Tá bom? Então, foram duas pessoas de fora. E eu me lembro que, na época, eu comprei o celular, eu parcelei, né? Parcelei com o meu... Eu paguei com o meu dinheiro. Já que elas me deram a maioria da ajuda. Então, o canal, ele só vai para frente com a ajuda de vocês. E como vocês ajudam? Como que vocês ajudam? É dando dinheiro para mim? Não. Jamais. Eu vou vir aqui e pedir dinheiro para vocês. Ó, quero dinheiro para mim. Não. Jamais. Jamais. Agora, se você sentir no coração de ajudar, ajude, né? Entre em contato comigo através do rei de rock 2013, arroba gmail.com Ah, eu quero ser um membro. Você ajuda sendo um membro do nosso canal. Você vai pagar aí sete reais por mês. Uma ajuda, né? E o que eu digo é o seguinte. As pessoas, muitas das vezes, agitam, 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 agitam. Eu quero denúncia. Eu quero denúncia. Só que quando chega na hora que nós pedimos uma ajuda, as pessoas, às vezes, não ajudam, né? Elas não ajudam. Não ajudam mesmo. Quando estava no sistema, dentro do sistema, o bispo, o pastor, tirava tudo dela. Tudo. Dava o dinheiro para o pastor. E quando pedimos uma ajuda para que o canal venha continuar, as pessoas pensam assim, não, já dei dinheiro um monte na instituição, agora vou ficar dando dinheiro também. Aqui, nada é obrigado. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a ajudar. E se você ajudar, é voluntário. Você vai dar aquilo que você achar que tem que ajudar. E assim, o nosso canal vai para frente. Tá bom, pessoal? Então, duas formas para você ajudar. Essas duas formas, você ajuda. Outra forma. Você não tem condições, você não pode ajudar com nada. Você, só de você se inscrever no canal, você ajuda. Só de você se inscrever no canal, você já ajuda o canal. Você compartilhando, você ajuda o canal. Você dando o seu like, você ajuda o canal. Entendeu? Você ajuda. É isso. Para que pessoas sejam alcançadas. Assim como essa pessoa aqui, ele mandou um e-mail curto. Mas dá para entender. Ele diz assim, Olá, Marcelo. Boa noite. Meu nome é... Não vou falar o nome dele. Queria que não divulgasse o meu nome. Fui aqui, da Ilude, Catedral no interior de São Paulo. Graças a você, ao Thiago, Thiago Lima, palhaço cristão, há dois anos atrás, eu abri os meus olhos. Tudo o que você diz é verdade. A Ilude escraviza, engana e manipula as pessoas. Eu estava desempregado. Pedi para o vereador, o vereador Fernando, na época, quando o bispo, o Sena, estava em Campinas, ainda se ele me ajudava a arrumar um emprego. Eu até me surpreendi. Ele pegou o meu telefone, deu para a secretária dele. Eu falei, pronto, estou empregado. Ele riu aqui. Marcelo, uma hipocrisia. Não me ligaram. Teve um batismo lá depois. Ele me batizou nas águas. Sabe como se nada tivesse acontecido. Eles não ajudam ninguém. Hoje eu sou bem mais feliz, como o Thiago Lima diz. Eles colocam fardos pesados nas nossas costas. Admiro sua coragem. Não pare de denunciar esses casgulosos. Só eu sei como sofri ali dentro, enganado por eles. Talvez você foi enganado também. Talvez você foi enganado por essas pessoas. E hoje você deseja ajudar que outras pessoas sejam ajudadas. Então patrocine esse canal, ajude esse canal, envia o seu relato, seja inscrito, compartilhe. E assim você vai estar nos ajudando. Tá bom, pessoal? Esse vídeo é curto. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.